O cantinho é muito importante pra mim, ele é muito mais que só um programa, ele é de entretenimento, ele evangeliza também várias crianças que precisam e me proporciona várias coisas, porque desde pequena eu sempre assisti muito cantinho por causa da minha mãe, que ela fazia bonequinha TT no cantinho da criança, e aí quando eu comecei a gravar, o Juca, por exemplo, ele me chamava de TT também, por causa da minha mãe e tudo mais, porque meu nome é Maria Tereza, e o cantinho me proporcionou várias coisas incríveis, vários momentos bons, e além de todos os momentos bons, eu ainda podia evangelizar todas as pessoas que precisavam, todas as crianças, que acabaram se identificando com a gente, em tudo que a gente fazia, em todos os episódios, bem legais, e é um entretenimento que evangeliza, eu amei participar do cantinho, foi muito importante pra mim mesma, e eu queria desejar os parabéns, parabéns pelos 25 anos.